Estamos prestes a ver algo sobrenatural da natureza, uma evolução ali de um vulcão. O vulcão vai entrar em erupção, antes de 24 segundos a natureza se manifesta. 24 segundos depois a natureza devasta toda uma ilha ali, Nova Zelândia. O vulcão vai entrar em erupção. 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 O vulcão vai entrar em erupção.